É o fim do caminho É madeira de vento É o mistério profundo É o queira ou não queira É o vento ventando É o fim da ladeira É a viga, é o vão, festa da cuneira É a chuva chovendo É conversa ribeira Das águas de março É o fim da canseira É o pé, é o chão É a mastradeira Passarinho na mão Pedra de atiradeira É uma ave no céu É uma ave no chão É um regato, é uma fonte É um pedaço de pão É o fundo do poço É o fim do caminho No rosto o desgosto É um corpo sozinho É um estrepe É um pé É uma ponta É um pinto É um pinto É um gato É uma conta É um conto É um peixe, é um gesto É uma prata brilhando É a luz da manhã É o tijolo chegando É a lenha, é o dia É o fim da picada É a garrafa de cana Estilhaço na estrada É o projeto da casa É o corpo na cama É o carro enguiçado É a lama, é a lama É um passo É uma ponte É um saco É uma rã É o resto de mato Na luz da manhã São as águas de maço Fechando o verão E a promessa de vida No teu coração É uma cobra É um pau É João É José É um espinho Na mão É um corte No pé São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É pau É pedra É o fim Do caminho É um resto De topo É um pouco Sozinho É um passo É uma ponte É um sábado É uma rã É um belo horizonte É uma febre de sã São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração São Paulo É pedra Inho Inho Es Coco Ovo Vinho Água Hidro Hidra Ponte Morte Aço São as águas de maço Fechando o verão É a promessa de vida No teu coração É a promessa E aí A CIDADE NO BRASIL